De fato que foi encerrada a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Ponte Preta e Fluminense empataram em 0x0. No jogo atrasado da 17ª rodada, Ponte Preta e Fluminense ficaram no 0x0. O Fluminense criava mais chances para abrir o placar, mas não conseguia finalizar bem. O mesmo acontecia com a Ponte, que cresceu no segundo tempo, mas também não marcou. A gente tentou, felizmente, mais uma vez não conseguimos fazer a vitória. É um empate, que dois jogos em casa, claro que nós sempre queríamos fazer o melhor, mas não aconteceu. Vamos tentar corrigir, vamos ter esses dias aí para recuperar esses atletas, para no segundo turno a gente poder fazer um campeonato mais forte dentro de casa, como sempre a gente fez.